Amor, cheguei! Tá bom, amor! Fave pronta! Fave pronta! Oi, amor! Oi, amor, você tá linda! Ah, meu Deus! Trouxe comida. Comida árabe. Sua preferida, né? Vem comer! O que é isso, PK? Esfira. Comida árabe, fast food? Que dia é hoje, PK? Dia quarta-feira. Que dia é hoje, PK? Não sei! Que dia é hoje, PK? Eu não sei! Eu não sei! Que dia é hoje? Eu não sei! Que dia é hoje? Corre! Corre! Já sei, já sei! Tira dentes! Que dia é hoje! Seu merdinha! Bora! Que dia é hoje! Deve saber meu nome completo! Que dia é hoje! Vai embora! Que dia é hoje! Você lembrou o dia de hoje, né? Não! Ah, o chocolate fica! Que dia é hoje!